Olá, está no ar o Todas as Bossas, como sempre, com muita música. Hoje, vamos de samba com o grupo Casuarina, um dos grandes responsáveis pela retomada cultural da Lapa, bairro tradicional da boemia carioca. O grupo tem sete álbuns lançados, com regravações de grandes artistas como Dorival Caymmi e canções de própria autoria. É o Casuarina agora, no Todas as Bossas. Vem com a gente, sobe nesse palco. Um, dois, um. Que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 ficas triste se és capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 ficas triste se és capaz e verás. Ai, 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 se a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, senhor. É que a vizinha nunca sambou Mas esse samba é de arrepiar Põe perna bamba, mas te faz gozar Aqui cor no terreiro, oi pelo Adi É mais inveja pra gente que não tem mulher Aqui cor no terreiro, oi pelo Adi É mais inveja pra gente que não tem mulher No jacotar de preto velho Há uma festa de Aô No jacotar de preto velho Há uma festa de Aô Oi, tem nega de Ogum De Oxalá, de Emanjá Mucama de Oxalá, se é caçador Oi, a viva, naná, nanaborou Mucama de Oxalá, se é caçador Oi, a viva, naná, nanaborou No jacotar de preto velho Olha, vamos sarabar Xangô No terreiro de preto velho Olha, vamos sarabar Xangô Jura 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 Pelo Senhor Jura Pela imagem Da Santa Cruz Do Redentor Pra ter valor A tua jura 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 De coração Para que um dia Eu possa dar-te meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então Dar-te eu irei Um beijo puro Na catedral do amor Os sonhos teus Vem junto aos meus Para fugir das aflições Para fugir das aflições Da dor Jura 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 Pelo sim Jura Pela imagem Da Santa Cruz Do Redentor Pra ter valor A tua jura 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 De coração Para que um dia Eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Jura 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 Os sonhos teus vêm junto aos meus Para fugir das aflições da dor Se você jurar que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia assim não vou deixar Se você jurar que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia assim não vou deixar Muito tenho sofrido por minha lealdade Agora estou sabido, não vou atrás de amizade A minha vida é boa, não tenho em que pensar Por uma coisa à toa não vou me regenerar Se você jurar que me tem amor Eu posso me regenerar Para fingir mulher A orgia assim não vou deixar A mulher é um jogo difícil de acertar Que o homem como um bobo Não se cansa de julgar O que eu posso fazer É se você jurar Arriscar a perder Ou dessa vez então ganhar Se você jurar que me tem amor Se você jurar que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia assim não vou deixar Muito tenho sofrido por minha lealdade Agora estou sabido, não vou atrás de amizade A minha vida é boa, não tenho em que pensar Por uma coisa à toa não vou me regenerar A mulher é um jogo difícil de acertar E o homem como um bobo E o homem como um bobo Não se cansa de julgar O que eu posso fazer É se você jurar Arriscar a perder Ou dessa vez então ganhar Se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia assim não vou deixar A orgia assim não vou deixar A orgia assim não vou deixar Quem é você que não sabe o que diz Meu Deus do céu Que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro e Mangueira Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem A vida não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vida é um brinquedo Ao som do samba dança até o armoreno Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Meu Deus do céu Que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro e Mangueira Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vida não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba mas não quer tirar patente Pra que ligar pra quem não sabe Onde tem o seu nariz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Na baixa do sapateiro Eu me encontrei um dia A morena amada Esfajola da Bahia Pedi-lhe um beijo, não deu Um abraço, sorri Pedi-lhe a mão, não quis dar Fugir Bahia Terra da felicidade Morena Quando louco de saudade Meu senhor, bom fim A anjo, tamorina Igualzinha Igualzinha Fica envenenado E pro resto da vida É um tal de sofrer Rolará Oh, Bahia 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 Que não me sai Do pensamento Faço Faço meu lamento Na desesperança De encontrar De encontrar nesse amor Que eu perdi Na Bahia Na Bahia O Bahia É um tal de sofrer Que não me sai E um tal de sofrer Que não me sai E um tal de sofrer E um tal de sofrer Bahia Na Bahia É o Boca егa Dá nó na escadeira, deixando a moçada com água na boca Baiana, baiana que entra na roda e só fica parada Não samba, não bode, não mexe nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó na escadeira Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita Oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho De cima e baixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita Oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho De cima e baixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho Revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro, vem, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Santo ao capandeiro para o moçambar O tio Santo está querendo conhecer a nossa babucada Andam dizendo que o molho da baiana melhora o seu prato Vai entrar no rosto, a cara cheia e a barata A casa branca já dançou a batucada de oi, oi, ai, ai, ai O Brasil esquentava os seus pandeiros Iluminava os terreiros e nós queremos sambar Ah, quem sangue diferente Em outras terras, outra gente Um batucada de matar Para cada reunião Vossos valores, pastorinhas e cantores Expressão que não tem para o meu Brasil Brasil, esquentava os seus pandeiros Iluminava os terreiros e nós queremos sambar Brasil, esquentava os seus pandeiros Iluminava os terreiros e nós queremos sambar Chegou a hora dessa gente bronzeada, bronzeada, mostrar seu valor Eu fui a penha, fui pedir a patrueira para me ajudar Salve o mundo, vim bem pendurada, saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Santo, o capandeiro, o barulho do sambar O tio Santo está querendo, está querendo conhecer a nossa babucada Andam dizendo que o molho da baiana melhora o seu prato Vai entrar no Cuscus, Alcarajé e Abará A Casa Branca já dançou a batucada de ui-ui-ai-ai Brasil, esquentava os seus pandeiros Iluminava os terreiros e nós queremos sambar Ah, quem sangue diferente Em outras terras, outra gente Um batucada de matar Quarto cada reunir Nossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem par Oh, meu Brasil Brasil, esquentava os seus pandeiros Iluminava os terreiros e nós queremos sambar Brasil, esquentava os seus pandeiros Iluminava os terreiros e nós queremos sambar Oh, oh, 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 sambar Sinto a balada minha calma Embriagada minha alma Efeito da sua sedução Minha romântica, senhora, tenta-se Não deixe que eu venha sucumbir Nesse vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Será que o amor por ironia Eu me resta a fantasia Vestida de obsessão A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição, não sei Sinto a balada minha calma Embriagada minha alma Efeito da sua sedução Minha romântica, senhora, tentação Não deixe que eu venha sucumbir Nesse vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Será que o amor por ironia Eu me resta a fantasia Eu me resta a fantasia Vestida de obsessão A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição, não sei A ti confesso que me apaixonei Lá, 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 lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Já passou Eu preparei uma roda de samba Só pra ela Se ela não sambar Isso é problema dela Entreguei um palpite seguro Só pra ela Mas se ela não jogar Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Só dela Tô cansado de andar por aí Curtindo o que não é Preocupado em pintar Na jogada aqui da pé Só que tem que eu tô numa Tão certa que ninguém me diz Quem eu sou O que eu devo fazer E o que eu não fiz Preparei um pedaço de bolo Só pra ela Mas se ela não provar Isso é problema dela Inventem na semana Um domingo Só pra ela Se ela for trabalhar Isso é problema dela 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 Só dela Tô cansado de andar por aí Curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada Aqui da pé Só que tem que eu tô numa Tão certa Que ninguém me diz Quem eu sou O que eu devo fazer O que eu não fiz Comprei roupa, sapato, sandália Só pra ela Se ela não usar O problema é dela Aluguei uma roda gigante Só pra ela Mas se ela não usar Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela E o problema é todo dela E o problema é todo dela Dela, dela, dela Tô cansado de andar por aí Curtindo o que não é Preocupado em pintar Na jogada Aqui da pé Só que tem que eu tô numa Tão certa Que ninguém me diz Quem eu sou O que eu devo fazer O que eu não fiz Preparei uma roda De samba Só pra ela Mas se ela não sambar Isso é problema dela Escolher até uma participação No Casuarila No Todas as Bossas No Entender Brasil Só pra ela Se ela for trabalhar Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Só dela Ainda é cedo amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora da partida Sem saber mesmo O rumo Que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Em cada esquina Cai um pouco A tua vida Em pouco tempo Não serás Mais o que és Ouça-me Vem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões A pó Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando notares Estás a ver Do abismo Abismo Que cavaste Com teus pés Ainda é cedo amor Ao começaste Ao começaste A vida Já anuncias A hora De partida Sem saber mesmo O rumo Que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco A tua vida Em pouco tempo Não serás Mais o que és Ouça-me Bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões A pó Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando notares Estás à beira Do abismo Abismo Que cavaste Com teus pés O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta Todo mundo O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta Todo mundo Eu nasci com o samba No samba me criei E do danado do samba Nunca me separei E do danado do samba Eu nasci com o samba No samba me criei E do danado do samba Nunca me separei É que o samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta Todo mundo Quando se canta Todo mundo O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta Todo mundo Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Ou é ruim da cabeça Ou é doente do pé Opa 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 O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta Todo mundo O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta Todo mundo Quando se canta Todo mundo Eu nasci com o samba No samba me criei E do danado do samba Nunca me separei Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Ou é ruim da cabeça Ou é doente do pé Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba No samba eu me criei E do danado do samba Nunca me separei É que o samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta Todo mundo O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta Todo mundo Quando se canta Todo mundo Opa! Um, dois, um e... Toca de tatu Inguiço e pai Um, dois, um e... Tabada Com angurra Por vissária Arco de peru Lombo de porco Conte o tu Bolo de fupa Barriga d'água Ai, ai Ai, o disco tem E no balaio Tem também o som bordão Bordão do som, perdão Violação e dinho Diz um disco e viu Que no balaio Tem também o pé galaco Toma lá Da casa do samba Um caldo de feijão Vá tapar o coração Boca de sirio Namorado Mexilhão Água de benzer Linha de passe Chimarrão Babalu Aê Rabu De arraia Confusão Iê, 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 iê Iê, 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 iê A Mairim que veio, vai da base hoje em dia Rola, bola, solas, bola, bola, hum, é pau a pau E lá vem Fortela, esquina e marques de pombal Ah, mal, isso aqui vai tão mal Mas viva o carnaval lá em Zé, Zé Sarongues, é bondes, louras, king e conquistas Eu pedo primeiro, é muita marmelada E puxa, saco, catarras, fogo, jogo de cabra Se a pedalada, quebra outro nariz Na cara do juiz e ali E aqui faço uma cachorrada Tiro da banheira e jogo pra torcida Feliz da vida Na sua arinha E toca de tatu, língua e cipa e o boizebu Rabada com rambu, rabo de saia Naco de peru, lombo de porco com tutu Bolo de fubá, barriga d'água Ai, com um disco que tem, que no balai Tem também um som mortão Cortando o som de tão violação Diz um disco que no balai E tem meio pegala do tomalada cá Bussamba, 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 Bussamba Do Samba Lá, 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 lá O teu choro já não toca Meu bandolim, diz que minha voz sufoca Com teu violão, afrouxaram-se as cordas E assim desafina E pobre das grimas, da nossa canção Hoje somos folha morta Metais em surtina Fechada a cortina Fazia o salão Se os doentos não se encontram mais E o sol nos prenderam emoção Se acabou o gás Pra cantar um simples refrão Se a gente nota Que uma só nota Já nos esgota O show perde a razão Mas iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no olimpiar O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se adirar Nosso amor vai continuar Amor me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas ondas que curto E não lembro de voltar Você sabe bem minha doce é uma gêmea Quem tem a alma boêmia Não consegue segurar Segurar É que o samba pega aqui em feitiço E quando me pega eu enguiço Só saio quando acabar Eu vou pra Gamporro e de lá vou pra Lapa Aí o bom senso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a colina e pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza E o dia já vai clarear Morro dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola Pro galo cantar Ai amor Amor me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas ondas que curto E não lembro de voltar Você sabe bem minha doce é uma gêmea Quem tem a alma boêmia Não consegue segurar Segurar É que o samba pega aqui em feitiço E quando me pega eu enguiço Só saio quando acabar Eu vou pra Gamporro e de lá vou pra Lapa Aí o bom senso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a colina e pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que o dia já vai clarear Morro dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola Pro galo cantar E o dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola Pro galo cantar Quando dou o tom da viola Pro galo cantar Quando dou o tom da viola Pro galo cantar Quero ou não queira Esse é meu lugar Quero ou não queira Esse é meu lugar Quero ou não queira O samba é o meu lugar Diga a hora O traje e a peça e o caminho Convide a alegria pra entrar Seja em cima da laje Ou no bojo do pinho Quero ver o suor soar Quando vou pra outro lado Viajo sozinho Volto cada segundo pra voltar Pro meu samba Amorilhado de madeira e carinho Pois aqui é o meu lugar Quero ou não queira Esse é meu lugar Quero ou não queira Esse é meu lugar Quero ou não queira O samba é o meu lugar Quero ou não queira Esse é meu lugar Quero ou não queira Esse é meu lugar Quero ou não queira O samba é o meu lugar Diga a hora O traje e a peça e o caminho Me convide a alegria Seja em cima da laje Ou no bojo do pinho Quero ver o suor soar Quando vou pra outro lado Quero ou não queira Quero ou não queira O samba é o meu lugar Quero ou não queira Esse é meu lugar Quero ou não queira Esse é meu lugar Quero ou não queira O samba é o meu lugar Quero ou não queira Quero ou não queira Esse é meu lugar Quero ou não queira Esse é meu lugar Quero ou não queira O samba é o meu lugar O samba é o meu lugar